F, O, deixa eu ver, vai dar tudo certo, agora é orar, estamos aí, PEN Gaming vs MIBR, MIBR vs PEN Gaming, um salve. Fixa só, aí ó, perfeito, MIBR 1, PEN Gaming 0, MIBR de BRNZ, exit, safe to safe, drop, ele insane, Brasil, e a PEN Gaming, Brasil, DNQZ, Snowzinho, Lux, Cauê, ZL, Piduzira, F, F, chegamos aí, chegamos aí, sempre atrasado, mas sempre um minutinho antes da hora também, né? Presida, ô Presida, tamo junto, velho, falando em Presida, ontem eu fui, treinei uns pênaltis, joguei lá depois o rachão, ô, nossa, tô, pai, tá chatíssimo, viu, velho? Salve, Gal, mais um mês aqui, abraço. Um abraço, tamo junto. Não sei se o tempo que esse autodirector funcionava aqui da, da ESL, né? Peraí, te amo, Gal, Gal. Te amo, hoje, como eu falei pra vocês, na Alemanha, a Alemanha foi pra autoescola, a gente tava no, no Mainezinho, hoje é aniversário do BT, velho, eu tava passando essa manhã aí, Tava passando essa manhã com o garotinho, cheio de alegria, um salve, quem sentiu saudades aí, né? Estamos juntos. Pelo menos nós, jogos de BR, tira as mensagens, por favor. F, tá? Por favor, por favor, por favor. É a mensagem trolando, pedindo pra tirar a mensagem, olha aí, ó, tá vendo? O sistema agindo contra o sistema, o sistema agindo contra o próprio sistema, velho. Utilizando-se do sistema pra acabar com o sistema, velho. Beleza. Salve, Gal, 24 meses nesse gural. O sistema é duro, velho, o sistema é complicado, velho. MIBR 2, PEN Gaming 0, ESL Challenge League, Season 47, South America. Agora sim, acredito que estamos aí, né? Vai, tem seis meses que não se fico nessa bunda. Em todos os televisores, vai Corinthians, eu já tiro as mensagens também. Acredito que estamos em rede nacional, na Twitch, no setor roxo, né? No setor vermelho, quem tá no YouTube aí, também tamo junto, né? Que estava aí curtindo também um conteúdo diferenciado, exclusivo, ali, né? Então, vambora, velho. MIBR PEN, PEN e MIBR. É agora. Biguzeira, que é isso, biguzeira? Foi ali, ó. Só, tá armado ali, ó, posturado, biguzeira. MIBR 2, PEN Gaming 0, duas melhores de um, né? É a ESL Challenger, hoje tem algumas partidas aí da ESL Challenger. Salve, Mojeira, eu vou trazendo o Giro também, né? Que a gente tem MIBR PEN, Sharks Imperial, tá rolando. Tá rolando na live do Apocão, tá rolando no nosso YouTube, tá rolando na nosso Twitch, né? O próximo jogo aí, são duas melhores de um. O primeiro mapa foi nessa Anubis. O segundo mapa é uma Vertigo. Então, a gente tem aí, né? Anubis e Vertigo. Vamos. Dois mapas aí, tá melhor de um. Ainda não é uma fase aí muito, né? É a fase de grupo, velho. Fase de grupo em que ainda não são jogos extremamente decisivos e tudo mais. Mas são bons jogos, né? Estou viciado nos blocos. F. É, então. Mas agora vamos deixar os blocos aí de lado, né? Já teve bastante blocos no dia de hoje até o momento, né? E vamos focar nas balas. Um salve pra Megera Kalita. Megera Kalita. Um salve, Megera Kalita. Estamos juntos. Esquecer dos blocos e focar nas balas. Mi BR2, pen game, né? Achou o último pontinho ali no bombear. 2x1, tá sem apostas, velho. Hoje, né? 2 melhor de 1. Antes da aposta, 2 melhor de 1. É sempre complicado. Não acredito que passei minha adolescência inteira sem assistir o vídeo de Minecraft pra acompanhar um senhor quase de 50 anos jogando agora. Pois é, pois é, velho. E é good. Estamos descobrindo as coisas juntos. Sabe de nada, né? Salve, um abraço, dois meses. Obrigado pelos dois meses. Estamos juntos. Por que o Snowzinho entrou no lugar do Nissin? Foram escolhas, velho. O Nissin parece que teve uma multa muito alta por parte da Shark. 3 anos de sublimo. A Pen resolveu testar o Niezin. F. F. A Pen resolveu testar o Niezin. Foi campeão da Get Heal. Mas aí depois quis aproveitar esse embalo pra trazer o Snowzinho. Essa jovem promessa aí, né? E vai guardar aqui, ó. Vai guardar. 2x2. Trazer essa jovem promessa. Partida, né? Não é classificatória. Não é eliminatória. É simplesmente uma partida. Gal, manda salve para a galera de Sabauna. Sabauna. Tamo junto. Simplesmente. Imperial é líder do Grupo A. Red Candy, Fluxo, Bêstia, 9Z, Sharks, MBR, Penta, 7 e 8. Adal e amigos. Salve, Gal. Quatro meses sendo uma molinha protegida aí. Desde a gaurentena sofrendo com essa telinha. Manda salve para a farroupilha, maior do sul. Salve, farroupilha. Gal, vai ver um exclusivo na final com oportunidade de ganhar um milhão e trezentos mil reais. Salve, Gal. Eu irei para o próximo churrasco e amistoso do G3X FC, Pedroca do Churras aqui. É, então. Cá, ontem, né? Como após a eliminação do Brasil, a gente tem aí, né? Amanhã a CCT é uma grande final melhor de cinco. Vamos. E amanhã o Breche acabou marcando. Eu vou ter que cortar o cabelo. Amanhã eu vou participar de um evento antes da viagem. Então... Salve, Gal. Amanhã eu vou assistir junto com vocês, Hélio. Tamo junto. Manda salve para Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Salve, Mato Grosso. Mato Grosso. Tamo junto, viu? Mato Grosso. Mato Grosso. Ajeitando aqui. E vambora dois a dois. Sessizinho. Pô, PEM e MBR, né? Os dois times, uma dúvida. Os dois times, eles estão jogando aonde? Da Europa? Porque foram os dois times que foram de... Eu acredito que ambos estão jogando da Europa. Cara, o coach, com certeza, velho. Estão jogando do avião. São apostas. Então, as apostas para os castês, já que você não transmite mais tantos jogos de CES. Malta e Manchester. Caramba. Já que você não transmite mais tantos jogos de CES. Cara, vocês são uma piada, né, cara? Salve, Galiz. Ai, meu Deus. Como... Que drama, velho. Que drama. Nossa, velho. Sério mesmo, cara. Uma brincadeira, velho. Porra. Salve, Gal. Salve. Olha aí, safe. Olha aí, safe. Olha aí. Olha aí. E foi bom, velho. Foi bom. O balé da G3X, né? Ganhamos. Mais uma vez, velho. G3X ganha um amistoso. Né? Ontem eu fui no treino. Ontem fiz minha parte lá, né? Cara, do campeonato eu já até expliquei, velho. A CCT tá rolando. O Brasil foi eliminado, né? Então a gente tá fazendo essa cobertura no campeonato. Manda um salve para a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal também tamo junto, né? Então, esses jogos do campeonato eu já ia deixar passando na Twitch mesmo, velho. Como o pessoal fica... Ah, fô, Gal. Manda um salve para a Campa FL e nós. Salve Tampa na Flórida. Como o pessoal quer ver o miningzinho. Ontem eu abri o miningzinho de boa, né? E hoje aí, porque é isso, velho, né? É o que é. Mas já estamos aí, velho. Ninguém fala isso? É, filho. Salve, Gal. Salve. Obrigado por tudo. Acha que daria certo os close e zero na furia? Ah, mano, mas... Daria, velho. Eu acho que daria, velho. É só testando, rapaziada. É só testando. Calma esse. O IA quase drop devolveu e vai chegar. O pessoal vai chegando. Safe. Esse smokezinho TR foi diferenciado, né? Um smokezinho ali TR que agiu contra eles mesmos. O NQZ consegue aqui. O safe vai brigar aqui. Talvez aqui o do round aí, né? Tudo na mão agora. O cara de Snowzinho Luxe e ele QZ. Mano um salve para a garagem dos segundos. A garagem dos segundos. Oi, tá. Molotov. Vai reposicionar. Safe já chegou. Consegue aqui. Salve, meu gordola. Salve. 40 meses de surto. 2x2. Minha presente. Ah, hoje é aniversário do garotinho. Seu presente tá aqui, velho. Né? Estamos aí, fazendo mais um dia aí, né? Esse hit, tudo na mão dele. E Snowzinho, quem veio pelo Snowzinho com 1. 1 de HP. Algo duplamente especial vai ter que acontecer aqui para o pequeno Snow. 14 meses nessa bagaça. Snow? Salve para a galera da Zona Leste, meu gordoluxo. Olha a limada aí, ó. Olha a limada aí. Salve, Zona Leste. Tamo junto. Olha a limada aí. 1 de HP. Nt, Snowzinho. 4 MIBR de CT. 2 PEN de TR. MIBR vindo forte, né? CTzão forte do MIBR aqui, velho. Que isso? 4x2. 45 meses. Um abraço. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E lá vamos nós com um ano. Ô, tamo junto, viu? Muito obrigado. Um ano junto aí é nóis, velho. Passa rápido, né? Passa rápido. Só adentrando ali o meio, ó. Opta só na espera ali da Smoke. Opta só na espera ali da Smoke. Opta. Gal, gal, gal. Três meses. TNJ. Abraços para a esposa que está dormindo enquanto assisto o KKK. KKK. Nossa, safe. Nossa, safe. Nossa, BNZ. Entrou bonito agora o round do time da PEN, hein? Gal. Obrigado pelos 30 meses. Um salve para a Megera aí que está dormindo, que não vai nem ouvir o salve. E pronto. Acabou as mensagens. Um salve para o Vitor. Luciana Giraldi. Tamo junto. É. Um salve para o RC Lubens. Tamo junto. Bomb has been planted. Um salve para o Killing Badaras. Tamo junto. Opa. Pensou em clutch. É, está difícil para o Exit. Está difícil para o Exit. Tá difícil para o Exit. Tá difícil para o Exit. A Minha… Descapotif 4x3, isso é uma lata de Red Bull, é um copo, cara, é só um copo, um copo com água. Um salve, Flix, já pensou? Um salve, Leandro, Long, o Vitor, é nóis. Eita, ó, a mira do submarino, parece que vai lançar um torpedo, né? Ó, não gostei disso, velho. 1 minuto e 5, oitavo round. Não sei ainda, né, quantos nem quais, tudo que a gente vai trazer hoje aí, mas vamos trazer algumas coisas, velho. Esse PMBR aí é um jogo muito bom, né? Os dois times aí estão jogando da Europa, coisa chique, né? Estão jogando da Europa. A gente tem um paralelo aí, Imperial 8, Sharks 5, rolando aí também. Nos canais, né, Gaules TV, no YouTube. E é Renissan, que bonita a segurada aqui do MBR. Olha lá, e caiu uma partida muito interessante. Você vê que o ping da galera tá a mesma coisa, né? Ping 25, 23, tá na média ali de 20, 25 de ping, todo mundo lá, né? Próximo na Europa, acredito aí, né? Pelo que vocês falaram, a galera tá em Malta, tá em algum lugar aí, né? E aí também temos, né, pra saber, pra saber qual que vai ser dessas duas lineups. A lineup que os dois times jogaram o CCT-F, né? O CCT Global Finals, CCT Global F. E ficaram na terceira colocação do grupo, a uma MD3 de classificar pros playoffs. Não classificaram, no caso da PEN, a PEN foi, né, o que perdeu pra Ancal duas vezes. E o MBR foi o que perdeu da Batboom aí duas vezes, né? Que a gente transmitiu aí tudo. Faz tempo que eu não transmito CS, né? Agora que eu já não transmito. Mas um, dois dias atrás a gente tá 18 horas aí, né, no MBR Day. Exite. E aí vamos ver, né, dentro... Aqui tem a... Eu acho que é a cara do empate, né? Como são duas melhores de um, dá um pouco com a cara do... De que um time vai ganhar uma, outro time vai ganhar outra, né? São jogos, jogos um pouco mais tranquilos, velho. Hoje a gente tem esse MBR aí, ó, 6x3. Hoje a gente tem esse MBR PEN. Tá rolando Imperial e Sharks. Já tá valendo também pela Thunder Peak World Championship N.A. Lá na Europa, velho. Tá rolando Legacy versus NRG. E a Legacy perdeu o primeiro mapa de 13x3. F. E está perdendo o segundo mapa aí de 9x7. F. Legacy que tá com Dumao, Lato, Cedizim, Bartim e Nex. E NRG, né, Joe C, Hext, Uauco, Automatic e Breeze. Então tá, tá, tá... Eu acho que é até eliminatório, né? Eu acho que é uma partida lá eliminatória. Aí por volta das 16h a gente tem a segunda MD1, né? Hoje, 17h tem um Fluxo e Bêstia, de novo. Mano, de novo. Lá às 19h tem Imperial e... Imperial e 9z, tá? Acho que é isso, né? Imperial e 9z, tá? Aí tem um jogo... As 19h e às 20h. Ah... 7x3 partida pausada. Steel 2K tá na G2. Vai jogar agora, né? Dallas. O pessoal tá aproveitando pra botar uns jogos em dias aí, em dia dos torneios, né? Principalmente da DCSL Challenger, South America. Tá rolando o CCT Global Final. Vai rolar também, né? Aparentemente, sexta-feira tem o torneio aí da outra CCT, né? Na sexta-feira, Fúria em Campo versus o Passion. O A. CCT Season 2 Europa Series. Esse campeonato ainda não sabemos aí se a gente vai... De qualquer jeito, eu estarei rumo ao México, né? Não tem como a gente saber com antecedência quando os times vão jogar. Esse campeonato da Fúria, ninguém nem imaginava. E o nosso voo pro México é sexta-feira, né? Pode ser que tenha transmissão aqui, porque tá aparentemente os direitos de transmissão desse campeonato, aparentemente também, então foram pro F, né? Pra eles lá. E aí, velho? Então, até o momento ainda não sabemos. G3X joga na... Domingo! No domingo, 17 horas. 17 horas diretamente do México, velho. Contra os ferro, os ferro da Ucrânia. Time do Chevchenko. Vai ser repervio? Nada, vai ser aqui mesmo, velho. Onde vocês já estão acostumados. sete-me BR, três PEN. BR Nissan, BR Nissan. Ué, que isso? Na última bala ali, ainda sobrou, né? Do Snowzinho, que bonito. BR Nissan, sete-me BR, muito forte aqui de CT. PEN Gaming, três. Tudo na mão de Biguzera e NQZ, né? A gente tem hoje, né? A gente seguindo aí a... A didática não, né? Seguindo o ranqueamento do HLTV.org. Hoje a gente tem o MIBR como o melhor brasileiro ranqueado. Top 14 do mundo, né? Seguido de FURIA no top 17, PEN no top 18 e Imperial no top 20. Então, esse jogo aqui, né? Um jogo aí do... O primeiro melhor ranqueado do Brasil contra o terceiro. Então, é um jogo aí que... Pegado, né? Gestão Nakano, justo. Justo. Justíssimo. Passei, F consegue aí a primeira kill. Pux já segura. 8x3 é o último round aqui, né? O último round do primeiro tempo. Começou a trocação do Biguzera pra cima do BR-Nizan. BR-Nizan se enfiou no meio. Olha, veio a flecha na boca. BR-Nizan. Insane. Segurou bonito. 1, 2, 3 jogadores. Embrasado. MIBR 9, PEN Gaming 3. Essa HUD é massa, né? A gente vai fazer alguns ajustes que eu já até pedi. Mas essa HUD aqui, ela é... Toda vez que a gente transmite, né? Tem um negocinho ou outro pra arrumar, mas essa HUD é da hora, né? Um salve pro Festa no IML. É que é isso? Festa no IML? Que horror. O J. Santos, o Will, o Sox, o Ale Vieira, o Rodinho CS. 38 meses. Tamo junto. Olha, é uma brincadeira, cara. Uma brincadeira. Hoje eu tava transmitindo só no YouTube, mandando salve pro Vitor, pro Paulo, pra Giovana, né? Aí volta aqui pra Twitch, é isso aí, velho. Que loucura, cara. Ó, é a de melancia. É a de melancia. Não pegou. O que pegou foi as balas ali, né? Do Mi BR. O Mi BR vem pro décimo ponto. Ah, foi 9x3 de CT. Já encaixou o pistolzinho TR. O Mi BR tá passando carro na pen, rapaziada. A Pen Game está em choque. O Mi BR está embrasado. A casa vai caindo. Se é que já não caiu. SL Challengers League Season 47 América do Sul. São duas melhores de um aí, né? O time da Pen tá churrascado? O que que é churrascado? É ruim? Vem de Los Churrascones. Tá assado? Tá morto? Burnout? Ah, então, velho. Vocês falam que tem que ter muito CS, né? Mas vocês falam que os caras estão jogando muito. É duro, velho. É duro. Mas, assim, acredito que são jogos... Jogos de luxo. Treino. Jogos treino de luxo, praticamente, né? Porque o pessoal tá na Europa, tá competindo, tá aproveitando pra fazer um bootcampzinho. Aí tem algumas partidas oficiais que são sempre boas. Então tem tudo isso, velho. Mi BR 10, Pen Gaming 3. O time da Pen, pelo menos, aí, né? Fez o equinho. Porque se força e perde, era 12x3, né? Aí fica no... Pelo menos, o time da Pen vai ter aí um armado no 11x3, né? Se o Mi BR não entregar isso aqui. Estão indo pra cima do stack, né? Sem ter informação lá do outro bombe, ó. Tá vendo? O mapinha tá fechado. O mapinha tá fechado. Ninguém tem informação lá. Mas, ó. Vem na tranquilidade. Olha. Teve até asinha aí. Mi BR 11, Pen Gaming 3. Fizeram a execução, né? De boa, tranquilo. Deu tudo certo. Sem susto aí. E aí temos o 11x3 agora armado, velho. Armado da Pen. Se a Pen vai voltar. Nesse mapa ainda é agora, né? É agora, velho. É agora. Um salve, Julian. 8 FPS é nóis. O Matheus, 19 meses. Estamos juntos, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Ó. Ó a batida a meio. Ó a batida a meio. O Insane já deu uma afastada ali, ó. Vai pegar a gente de lado, ó. Tá rolando a trocação, mas, ó. Aqui, ó. Ó o trabalho do Insane, ó. Ó o trabalho do Insane, tá vendo? Deixei aqui. E aí, praticamente, já ganhou o round, velho. Praticamente ali, ó. Ganhou o round. Não deixou, né? Você viu que ele ficou olhando se tinha avanço pela B. Como é que tava o pessoal, né? Como é que tava o pessoal? Como é que tava o pessoal? Conseguiu, né? Pegar. Teve uma pequena oportunidade ali de pegar aqui. E pegou. Mi BR 12. Bangame 3. Que loucura, né, velho? Que loucura. O outro jogo que começou até antes, né? Tá 12x8 Imperial. Imperial 12 é capaz de se acabar aqui. Talvez pegar o finalzinho. O Lux consegue. Não sei se vai dar tempo lá também. Pegar as armas. 12x3. EGG ou EOT. AZDOL. O time da PEN, velho. 12x3. Um cacete, né? Caramba. Cara, começando de CT, né? 12x3 num mapa aí que... O time ainda começou de CT aqui. GG ou EOT, né? Segundo mapa é Vertigo. A segunda MD1. A segunda MD1 aí será numa Vertiguinho. Aí mapa que acabou sendo a escolha da PEN. Ó, bem calmo aqui. Fazendo a padrãozinha. Bem, né? O drop. Olhando aí, ó. Se avança meio. Se avança lá do bombear. Daqui a pouco ele dá umas olhadas. Olha lá. O que ele vê aqui. Daqui a pouco vai lá, aqui. Vê lá, aqui, ali. Enquanto o pessoal vai se, né? Posicionando aí pro bombe B. O drop, ó. Ele ainda tem tudo pra atacar. Né? O pessoal girou, ó. Todo mundo girou pro bombe B. Aí o drop vai atacar as coisas lá dele daqui a pouco. Ou tá entrando. Entraram. Entraram. Para a execução mesmo. O drop só ficou parado. E tão vindo pra cima dele, ó. Ó. Ah, aqui que eu vizinha fácil, né? A roda. A roda. E vai voltar, ó. Com o tempo. Vai voltar lá pro Apocão sorrir. O Apocão sorrir. E aí, sem chance. Nem precisou utilizar-se do Lurker plano B. Está lá. Made in Brasil. 13x3. Chinelada. Pronto, a HUD. Então, isso é um problema, né? Pra você ver que, às vezes, é um negócio que é tudo muito, né? Dentro desses anos, são complicados, velho. Qual jogador o time hoje não pode perder? Tá ligado? Qual? Me fala. Me fala um. E se olha e fala, caralho, velho. Se esses malucos perder, a casa caiu. Não tem, velho. E quando isso está próximo de acontecer, normalmente eles ganham, velho. Quando essa situação está próxima de acontecer. Lux. 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 Olha o Lux, só chegando, ó Eita, eita, eita Se perdeu na Smoke Nossa, que loucura O que tá rolando? Ei, cutucado Meu amigo, ele é R1 Bangame em zero, que loucura Duas killzinhas ali do Insane Duas killzinhas do Drop Uma do Safe, que loucura Mi BR1, Bangame em zero SES total, né? Que trocação generalizada ali no Bombe Ávila Pô, mas ontem Ontem, fui lá Despretenciosamente Assistir o treino do G3X Né? Aí falaram Pô, bate uns pênaltis aí Presida, tá? Não sei o que Bati uns pênaltis Aí o pessoal falou Pô, participa do rachão Participei do rachão E velho, pô Saudades de jogar Muito pesado Muito pesado E aí pode ser que eu me envolva Eu tava pensando G3X é uma É uma oportunidade aí Que a vida me deu De voltar a jogar uma bolinha Né? Saudades de jogar uma bolinha Então, quem sabe Aí agora, né? Sentindo gosto novamente Eu não Não tomo vergonha, né? Ah, goleiro, goleiro Cara, eu acho engraçado Depois o Apocão O velho Vamp Eles contam pra vocês, velho Nossa, gente Lindo na faca Voltando na faca Vem game aqui, né? Forçadão E valeu, né? Valeu aqui o forçado Até o momento 2x3 Plantezinho Tem o cover, né? Do Insane, ó Insane Insane E Snowzinha Ó Arremessado Snowzinho Deve tá comemorando Não, tá defusando Achei que ele tava parado ali Comemorando Tá aí 1x1 Tudo igual Ben Gaming Forçou de segundo round Surpreendeu E o Mibele deve forçar de volta Agora, né? Deve forçar de volta Então, viu? Pô Primeira vez lá Que eu fui bater uns pênaltis Não tinha levar Tava de tênis Aí falei Tava só usando Falei Mano, vou bater uns pênaltis descalços E tal Pô, fazia muito tempo, né? Não tava legal Legal, né? Mas aí ontem Peguei a chuteirinha Tava um clima mais agradável Né? Aí, velho Ah, foi Vocês vão falar que é fake Vocês vão falar que é fake Não vou nem contar, velho Melhor vocês nem saberem Ai! Vamos deixar pro valendo, velho Porque no treino Tudo que você faz no treino Não adianta de nada Se não valendo A bola não entra Inclusive, ontem Ontem eu falei Pros jogadores, né? Porque o Eu acho que foi o Apocão Ou o Brecht O Brecht O Brecht chegou pra mim O jogador vem com a bola E aí o Brecht virou e falou assim Pô, o Andres Que é o nosso, né? Camisa 10 Nossa, ele é muito bom no shootout Ele falou assim pra mim, né? Aí eu falei Beleza, Brecht Eu entendi A gente vai fazer o seguinte, né? No mínimo são dois São duas partidas No mínimo Tem que perder duas A primeira Eu vou bater a porra do pênalti, velho E eu garanto pra vocês Que eu vou bater até o final Porque quando se eu errar No próximo jogo Eu não colo E o Andres bate o shootout Só que se ele errar Ele tá demitido? Não Se ele errar Eu volto a bater o pênalti Então A ideia é Eu quero Fazer o que for melhor pro time O primeiro pênalti Eu vou bater Se eu errar Eu passo a bola Se eu não errar Eu continuo Mas se a pessoa errar A bola volta pra mim Porra, se é pra um bagre Errar o shootout É o que erra o pênalti Não larga a mão nada Pô Pênalti é confiança Parece que eu tô sem confiança Eita BR Nissan Sim? Mi BR, velho Consegue achar o terceiro round Aí, né? O segundo deles Agora Mi BR 2 Pên Gaming Também 2 O torcedor tá sabendo O que você tem de confiança Te sobra de barriga Falar que o Gal não é confiante É loucura É É esse desafio, velho Eu gosto de desafio Eu gosto Minha vida eu gosto de desafio Eu quero entrar lá E pensar Porra, mano Eu vou fazer esse gol Eu não vou deixar O maluco chutar Fazer um shootout, velho Eu vou fazer esse gol Porque eu vou Mano É É É Cara Isso daí é legal Pô Isso aí é Pô Quem gosta de competir Ah, Gal Mas você tá sem condição nenhuma Você viu eu batendo? Talvez você não viu eu batendo Um salve aí, cambaiague O Limamei Silva Aí Tamo junto Um salve pro R. Dinelli O Jenny Ou a Jenny Jenny Souza Artmaker Z8 Renan Tamo junto, viu? 2x2 Mapa aqui, né? Mais equilibrado agora Como são duas MD1, né? Não tem muito Pique de quem, né? É meio que Quem deixa aí, né? Rolar os mapas Ô, Biguzeira O Insane Tá só esperando, ó Nossa Quando o Biguzeira Saiu O Insane Chegou Mano O O Eu não me aguento, né? Eu não me aguento Porque se não fosse pra contar Eu não fazia live, né? Se fosse pra deixar as coisas em segredo Eu, pô Não era streamer, né? Cheguei lá E na Vai treinar Aí primeiro, né? Primeiro Já virei Já virei e falei assim Os caras falaram Ó, o presidente vai treinar uns pênaltis Aí agora tem dois goleiros O Barata E o Kawa Né? Aí o Barata Os caras Barata, Barata Falei, ué Que Barata O Kawa não é o melhor catador de pênaltis aí que tem? Quero treinar com o melhor catador de pênaltis Aí o Barata já olhou assim Já regalou o olho Eu falei, ou não é Ou não é Aí o Barata já olhou e falou assim É Eu confio em mim Aí eu falei Ah, beleza Deixa eu bater no Kawa aí Primeiro Aí por algum motivo Calma Chegando lá por trás, ó Ó, ó Não vai defusar? Ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Refusado Três a dois Aí por algum motivo Eu não lembro toda a sequência Então, pô, parte da coisa vai ser fique Não Vai ser, talvez não tá na ordem certa Mas é tudo verdade Primeiro pênalti O goleiro não me conhecia Mas eu também não conhecia o goleiro E aí eu sei, velho Que o ser humano Ele demora, velho Porra, pouquíssimo Pra tirar a conclusão E aí Por algum motivo Eu já descobri Falei Esse cara vai ficar parado Tá ligado? Ele não acha que eu vou bater no canto Que eu tenho, né? Ele não sai Ele não sai Talvez ele não saiba E não ache Nem que eu vá conseguir chutar a bola Por algum motivo Que eu não sei qual Então não deu outra, velho Goleiro ficou parado A bola entrou no canto Aí eu já falei Vai ficar parado? É pra isso que estamos te pagando? Vai ficar parado no meio do gol? Não precisa deixar, né? Tipo assim Já dei uma Como se o cara estivesse deixando Pra ele ficar ligeiro Aí Segundo chute Goleiro de um lado Bola do outro Aí todo mundo já começou Ihhhh Ihhhh Aí Terceiro chute Ele catou Mas aí ninguém sabe Se ele catou Que ele é bom Ou porque eu dei essa moral Pro goleiro, tá ligado? Em três chutes Já se inverteu Em três batidas E o Barata Que foi pro gol depois Eu bati cinco pênaltis No Barata Eu fiz quatro E o pessoal começou a falar Porra Gauleis Olha ele Olha o presidente Vamos falar que é FIC Vamos falar que é o que é Mas é o que é, velho Tá ruim? E aí sabe o que eu vivi? Pra ouvir do Barata? Porra Ele tá esperando Ele tá vindo bater pênalti Olhando pra mim Esperando eu me mover Reclamando Que o jeito Que eu bato pênalti É olhando pro goleiro Ele esperou Que eu ia bater pênalti Olhando pra bola Não, vocês vão falar Que é FIC Viguceira 3x3 Pênalti Pênalti É um pênalti Por jogo Não, mas tá bom Pô Dois eu não aguento não Depois dessa primeira sequência Deu tudo certo Eu fui bater uns a mais Porra A perna já tinha cansado Devia ter parado No primeiro ali Tá ligado? Nossa Tô até meio cansado Bati uns 10 pênaltis Mais uma Mais uma limada aí Mais uma limada aí O Tigrão tinha falado Que o jogador profissional Ele tem que acreditar mais Nesse smoke defuse E mano O raio A smoke Ela abre Ah, mas Gal O cara não sabe onde plantou Mano, ele até sabe Mas o raio Que o CT Ele consegue defusar a bomba Ele tá grande A smoke Tá gigante E aí O cara consegue Chegar lá longe Da bomba E defusar ela E o cara não sabe Se ele tá defusando Pela esquerda Pela direita Por baixo Por cima Pelo meio Se é fake E ele só clicou É, quem tava falando Da penha aí Agora Cadê o comédia Cadê o comédia Que tava falando Da penha aí Eu falei Que ia ser Isso aqui Ia ser papo De um a um Mas como eu sei Que o público É rotativo E que não é todo mundo Que vai tá domingo Que tá aqui agora Domingo, né Domingo De sete horas Vai tá aqui agora Minha estratégia Vai ser, velho Vai ser coisa Pra vocês não falar Que é fake, né É aquilo, velho É perguntar Se rola Não bater o pênalti No começo do jogo Depois falar Que tô brincando Caminhar lentamente Mancando Pra bola Né Botar a mão no coração Quando se afastar Fingir que, mano Que vou ter um infarto A qualquer momento Ajeitar a bola De forma ali Meio que Quem não sabe O que tá fazendo Vou tentar pisar na bola Quase vou cair E aí, de repente, velho Como é que esse goleiro Vai escolher um lado, velho Ele não vai escolher Um lado jamais Ele vai ficar parado Vendo a bola entrar Em algum dos lados Que eu escolher, velho É, Snowzinho Ó Entradinha aqui Não foi muito boa Com o lado de mim ApenGames Segurou O Fino O Fino É domingo 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 Não, é só Agir naturalmente Parte disso é, velho Parte disso é Parte disso é O que é isso? 5 PEN segurando o fino aqui de CT na Vertigo Mapa, né? Que ele é um pouco mais TR, um dos mapas aí, né? Um pouco TR aí do Map Tool, mas às vezes quando o CT engrena, é isso aí, velho. Ó, caramba. Tá pegando, consegue aí, exite. Já chegou. Nossa, tudo na mão do Insane. Olha, o que é isso? Movimentação, parecia parkour, né? Parecia parkour. Insane. Seis a dois. Um salve pro Cartex, o Muqueira, o André Cristiano. É, ontem eu já confesso que me deu uma satisfação, né? Porque na hora que o pessoal falou, vamos jogar, participa do rachão. Eu já olhei e falei, caralho, velho. Será que o colete vai entrar, velho? E aí eu já falei, velho, vamos lá, o primeiro desafio é esse. A hora que me deram o colete e entrou, eu falei, porra, velho. Agora tá tudo sossegado, tá tudo tranquilo, velho. Minha única preocupação era se o colete ia entrar, velho. Colete guerreiro do povo brasileiro, né? PENGAMING 6, devolvendo, né? Devolvendo, aí o que aconteceu no primeiro mapa. Olha! Que alto, né? Que tal o Cauês aí? PENGAMING 6, MIBR 2. Pessoal, vem, ó. Pega. Agora. Ó. Nossa, não valeu a pena. Nossa, vamos pra cima do AW. Tudo que os caras querem, ó lá. Tudo que os caras querem é saber que sobrou só o AW. 2x3, bombear. Até o momento, né? É do MIBR agora. C4 vai ser plantada. Lux e Snowzinho, situação aí perigosíssima pra dupla. Pediu o pezinho, o pezinho veio. É, agora o Snowzinho tem que esmocar essa bomba. O problema é a vida do Lux, né? Olha lá. Smoke essa C4. Manda o Lux defusar. Nossa. É, operadinho. O Snowzinho, ele tá nessa. Ele tá nessa. Uma hora você defusa, outra hora te passa uma faca. No eco aí, né? MIBR. MIBR 3 round tinha aquele pezinho, né, cara? Deu tudo errado. Parecia que o pezinho era maneiro. Parecia que o pezinho era, né? Legal. E deu tudo errado, velho. No outro jogo, também passar aqui. Caiu o primeiro, né? No outro jogo, a gente teve 13x8. Primeiro mapa de Imperial e Sharks. E agora está 8 Sharks. 6 Imperial. O PZ conseguiu ali, aqui, o Lux. O PZ conseguiu ali, aqui, o Lux. O pessoal vem devagarzinho. Beleza. Você mata um e sai. Mata um e morre. Mas, tipo, você tá tomando rush. O cara já sabe onde tá a sua posição, né? Olha aí, NQZ. Tudo na mão dele. Insane. Nos rounds armados aí, né? Mais na calminha e tal. A Pan Gaming tá sendo gigante. É, no... 22 segundos. Insane. Vai tentando aí. 7x3. Primeiro tempo, né? Vai se chegando aí no final. Décimo primeiro round, então. Pan Gaming 7. MBR 3. Um salve. Botas TV. Tamo junto. Junts. 49 meses. Tamo junto. Gus Nips. É nóis, né? Depois daqui, ainda não sei o que teremos. Tá rolando. O primeiro mapa, acho, né? Tá rolando o primeiro mapa de bestia e fluxo, né? De novo. De novo. Eita. NQZ. Uma balinha. A NUBS que ganhou foi o MBR. Inclusive, foi... Foi bem convincente aí a NUBS do MBR. Começou do CT. E acabou com o jogo logo do CT. NUBS ficou preso aqui. E aí, tudo na mão agora de NQZ. NQZ. 1x2. Ele não tem dinheiro pro próximo round. Vai querer guardar a W. 7. Pan Gaming de CT. MBR vai achando o quarto ponto. E quem sabe aí o MBR não ache até o quinto ponto, né? E entra aí definitivamente no... No primeiro tempo. Cara, eu não sei. Pode ser que eu esteja viajando, velho. Mas fluxo e bestia... Ó. Esse mês aqui, né? Eles jogaram... A MD3 pela SL de Okoping. Foi agora... Foi tudo esse mês, né? Dia 2, dia 3 e dia 6. Foi isso, né? Eles jogaram 3 MD3 seguidas esse mês. Não jogaram? Jogaram, pô. Jogaram 3 MD3 seguidas. Todo mundo que tá aqui na nossa região tá jogando bastante. Ó, o Lux passou. Nossa. Nossa, ainda quase levou o segundo. É o último round aqui do primeiro tempo. É, esse tempo, né? Entre atacar um bombe e aí o Lurker começar a fazer as coisas lá no bombe B. Ele sempre é um... Olha aí, ó. E fez, né? O Snowzinho tava curioso e a curiosidade o matou. O que é isso? Que buzeiro foi chegando na própria Smoke. Opa! Tudo na mão de Cauê. Está de AW. 24 de HP. Round muito difícil aí pro Cauê. 7x5. É jogo. Time do MIBR aí que tava, né? Com grandes problemas. Chegou a ficar 6x2 aí pra Pen. E aí o MIBR conseguiu do 6x2 e vim pro 7x5. Era guarda, mas acabou o negócio. Acabou o Ralf, né? Ia guardar a W pro... Pra depois. Imperial ainda joga. A Imperial joga mais à noite. Tem Imperial e 9z. Eita! As 19 horas. Imperial e 9z. E depois Imperial e 9z. São duas melhores de um. De novo. Imperial tá jogando agora. O pessoal aproveitando aí pra... Pra botar em dia, né? As partidas aí da... Da SCL Challenger. Todo mundo aqui pro bombear, hein? O Lutz é o primeiro a chegar. Vai caindo em Sunny. Conseguiu aqui o pra cima de 2 Exit. Nossa. Nossa, a Gaezinha. Ficou com 1 de HP, cara. Brincadeira. Ficou com 1 de HP o Exit. Agora Insane. Tudo na mão dele. NQZ. Mato primeiro. Nossa. Rasgado, né? Rasgado. Penguei em 7. MBR 6. Olha aí. Quem tava duvidando aí do MBR? Cadê o Comédia aí? Tava duvidando aí do MBR nessa vertigo, velho. 7x6 vive o melhor momento eco do time da PEN. Eu? Eu? É, o pessoal já vai girando, ó. Já pegaram em formação. Girou todo mundo aqui pro colo do drop, ó. Ai, que gostoso. Insane drop ali. Duas kills pra cada um. Uma pro safe. 7x7. Tudo igual. 15º round armado agora, né? Tá armado. Um salve pro senhor Jubileu. Um salve pro CESOR. Tamo junto. Contribuindo mais uma vez. Tamo junto. Muito obrigado, viu? É nóis, velho. CESOR. Reg King. O Rodrigo. Aí, o Rodrigo Veloso. Eu preciso ver o dia horário também da partida da Fúria, né? Tentar trazer aí a partida da Fúria também da Kings League. É tudo sábado e domingo. A gente viaja essa sexta pro México. Chega lá na própria sexta-feira. E vai ter uma estrutura lá. Toda a estrutura. Bernizã. Eu vou poder fazer live do quarto do hotel e da arena lá. Então, vocês não devem ficar sem live aí, né? Pode ser que... E o planejado, né? É que fique lá até dia 8 do mês que vem. Porque a final é dia 8. A final da Kings League, velho. Será que a gente chega? Até a semifinal, pelo menos, né? Porque é semifinal e final no mesmo dia. A realidade pode perder dois... Você perder dois jogos e voltar. Insane. Vai recuando. O time da PEN vai, né? Guardar. Tá aí. Adultos, né? Adultos. Da onde conseguiria assistir os jogos da Kings League? Ah, nesses dois lugares aqui, velho. Na Twitch e no YouTube. Eu estarei transmitindo aí. Ou de dentro da arena, caso eu esteja acertando os pênaltis. Ou de fora da arena. Caso, né? Eu não esteja aí acertando os pênaltis, velho. A minha meta vai ser... Continuar indo para os jogos, velho. Chutar no meio não é GG, não, velho. O goleiro veio com esse tamanho. Mal acho que eu vou acertar o gol. Aí ele fica parado, achando que eu vou chutar no meio já. Cruzeira. Olha, isso não é o cego. Caramba, caiu a casa lá no bombear. Chegou o safe. Dá levantar a casa. Reergue a casa. Porra, com uma mão só, né? Saiu levantando tudo que é coisa. Ace, 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 ace. Ai! Meu Deus! Não fez o ace. E agora é X1, NQZ, 4 de HP versus o drop ali, que está com 100 de vida. Mas é aquilo, a K na mão é uma bala, velho. Um HS. Nossa, o drop não foi. Drop. Aí, adulto, velho, né? Acabou deixando aí o Plante, mas ficou com o round 8. Vai virar 9. MBR, 9. Penguei, em 7. Vai ali, né? Achando o kit, achando o AEW. Cadê as coisas? Vai dando a volta da vitória, né? Olha lá. Êêêêêêêêê! Êêêêêêêêêêêêêêêêêê! A volta da vitória aí. Um salve cardoso. Acabou. Vamos ver, 9x7, partida tá boa, né? Partida aí, segundo mapa, segundo mapa lá também tá pegando fogo, Sharkzons Imperial 10, né? A gente já teve aí nos primeiros, né? Nas primeiras MD1, tivemos MBR 13, Pen 3, Imperial 13, Sharkz 8. Hoje também, né? Tinha dado a notícia, mas foi de F. A Legacy aí está eliminada. Single Player Brackets, né? Single Elimination Brackets. Perdeu de 2x0 da NRG. Está fora aí da Thunder Peak World Championship, o NA Closed Qualifier 1, né? Que nem teve aqui o da América do Sul, também teve aí, né? Está tendo o da América do Norte 1. Drop. 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 Aí, ó. Quem perguntou se era pobre do drop, tá aí, velho. Tá matando, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tá matando, ganhou o X1. Esse round for no Bambi dele, tem que deixar nele. Penalty. Tudo na mão dele. Cauês. Cauês. E aí, Exit corta. Pensou em Clutch, pensou nele. Exit. A C4 vai ser defusada. Penguei em 7. Mi BR embrasado. Mi BR 10. Penguei em 7. O jogo virou 7 a 5, né? No segundo tempo. Não conseguiu achar nada ainda o time da Pen, velho. Pô, o jogo tava 6 a 2, né? Tava penguei em 6. Mi BR 2, esse mapa aqui. Fernizã. 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 Cenas violentas ali, né? Jogador ali sendo arremessado pela granada. É, levou o Insane aí. Tava atrás do saco. Levou o Cauês. Acabou o gás aí. Acabou o gás. Esse time da Pen. Depois começou a tomar aquela pressão ali. Ainda no primeiro tempo. Não conseguiu aí se encontrar de novo. Precisa achar aí pelo menos, né? Os 5 pontinhos pra levar pra prorrogação. Sei se quiser ganhar. A economia do Mi BR não tá tão forte. Mas tem uma economia aí, né? Vai ser na do drop. Aqui no Bombe B ele tá olhando meio e bem. B e meio, ó. Tá olhando mais o meio e deixando com que o pessoal da B faça barulho. Vamos ver até onde o pessoal vai ali, ó. Aí. Nossa! Molotov vizinha no carinho. O safe vai chegando por trás. Caiu o snowzinho. É tudo na mão dele. NQZ. NQZ. E aí o safe tava chegando, né? Por trás. Firme e forte. 11 Mi BR ainda embrasado. 7 PEM. O Mi BR vai trazer aí o 2x0, hein? Mi BR vai trazer o 2x0. Mi BR maior que PEM no ranking do HLTV. Sim, né? O ranking sim. Em posições muito próximas. Mas hoje o Mi BR aí, né? O brasileiro mais bem ranqueado aí no HLTV. Era NACANO. NACANISMO. NACAOVISMO. Fora NAC. VAC. A Zera conseguiu a killzinha lá. Pelo meio foi passando. Caiu o drop. Vai voltando. Caiu esse safe. Mando B. É do time da PEM. Excelente round aqui. O time da PEM. Acabei me perdendo ali na câmera. Mas deu pra... Né? Deu pra vocês verem as kills ali em cima. Do lado direito. Um salve LNAS. O MATEUS. O Estevam Zuelo. O YFXLPS. O Manub. Vai 7 virar 8. Vai tirar, né? Ser em choque aí do time da PEM. Vai voltar a pontuar, velho. Importante aí. O time da PEM precisa, né? Voltar a pontuar antes do Mi BR chegar em 12, velho. Porque esse 12 machuca, né? Esse 12 já te coloca ali... No bico. No bico. Vai tentando achar. Será que vai achar? Tá tentando sair. Quem achou foram os jogadores aí da PEM. Flash aleluia. Nossa, deixar a HE. Nossa, a HE dele deu dano em 4 diferente ali. Exit. Ainda tá vivo. Pediu a flash. 4 contra 4. Vai saindo ali, né? Da rampa, pelo menos. Já passou agora. Da parte do corredor. NQZ e Lux. Lux e NQZ. A situação não é fácil para os dois, né? Tem a C4? Tem. Mas não tem aí, né? HP dos dois tá na metade. A vantagem numérica é para o time do Mi BR. A vantagem numérica é para o time do Mi BR. Mas já é treinado. Mi BR 12. Pengame em 8. Ah, já coração. Vai acabar. É GG ou EOT? Duas, né? Dois mapas aí que, pô, levando em consideração que o Mi BR começou tomando um 6x2 aqui. Conseguiu um ótimo retake aí, né? Um retake não, né? Um ótimo comeback, né? Uma ótima virada, velho. Conseguiu um ótimo retake. Não tem alguém que pode ainda, né? Ajudar essa Pengame a voltar aqui. É de boveira, velho. Tutucado. 4x3. Vai acabar. O pessoal vai saindo também da rampa. BR Nissan e o companheiro ali Exit decidem sair com a vantagem. Tem ainda, né? O Cauês no coração do mapa aí, no meio da Vertigo. Um salve, Rafa. O LZ Gustavo. Ô, Sakara. Cara, até me preocupa. Eu me preocupo com vocês, velho. Porque... Cara, um dia... Um dia... Que eu fico, às vezes, sem fazer uma live de CS. O cara, pô, lembrou. Salve, gaules. Lembrou que faz live de CS. Imagina... Imagina quando eu me for, velho. Vocês vão estar em apuros, velho. Vocês vão estar em apuros. Vocês têm que ver o que é isso aí, rapaziada. Isso aí é uma galval dependência que... Pô... Drop. Eita. Tudo na mão do Biguzeira. E aí, finalizado, não tinha tempo. 13 para o time do MIBR. 8 para o time da PEN. MIBR 2. PEN Gaming 0. E aí, finalizado, não tinha tempo. Rádio 2. Rádio 3.